Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e essa é a continuação da história do Puma, iniciada com a história do GT Malzone. Hoje nós vamos para o quarto capítulo. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. Música Nos três primeiros capítulos envolvendo o GT Malzone e a transição para o Puma, vimos o surgimento dos GT Malzone e sua evolução, o Puma DKV, o aparecimento do Puma Volkswagen, que inicialmente utilizou motorização Volkswagen 1500, o protótipo AC de Anísio Campos, a troca do motor Volkswagen 1500 pelo 1600 para o Puma 1970 e o acompanhamento do projeto realizado em parceria com a revista Quatro Rodas do exclusivo Puma GT4R. A Puma também fabricou os primeiros bugs nacionais para Cadrum, o Trope, desenhados por Anísio Campos em 1968. Continuando a história do Puma, em junho de 1969 foi atingida a marca de 300 unidades produzidas, que foi refletida na campanha publicitária da época. Com foco nas exportações, estimulado pela política de incentivos do governo, após a introdução de diversas melhorias visando adequar o carro às normas internacionais, tanto dos Estados Unidos como da Europa, a Puma enviou uma unidade à Europa para diversas apresentações, percorrendo mais de 25 mil quilômetros entre nove países. Nesse período, Anísio Campos estava desenvolvendo um protótipo de Puma que seria para uso exclusivo de Rino Malzone. No fim do ano de 1969, a Volkswagen passou a oferecer o motor Volkswagen 1.600 de 60 cavalos, conforme já citado, que em 1970 teve sua potência ampliada para 70 cavalos. A Puma também oferecia, opcionalmente, motores Volkswagen preparados com cilindrada maior, começando em 1.700 centímetros cúbicos e indo até 2.100 centímetros cúbicos, preparados pela própria Puma, inicialmente oferecidos apenas nos carros exportados. Ainda em 1970, a Puma passou a oferecer em seu catálogo uma versão com motor Volkswagen 1.800, também de preparação própria. Uma publicação no Diário de Notícias, de 22 de novembro de 1970, na coluna Momento Aeronáutico, exaltava a indústria automobilística e transportes aéreos de cargas. O destaque era para o primeiro carro nacional exportado, um Puma GTE. A exportação foi fruto do esforço da diretoria da Puma e da empresa Bresa, através de Edgar Pirek, que logo depois se tornaria diretor de exportações da Puma. Esse Puma GTE foi exportado em outubro de 1970, fazendo escala nos Estados Unidos, seguindo para Zurich. Em 1970, surgiu no mercado interno o Puma GTE, baseado no modelo exportação, sendo o E justamente de exportação, com sua tradicional carroceria em fibra de vidro sob o chassi renovado de Carmanguiã, que recebeu suspensão dianteira por pivô, eixo mais robusto, rodas de quatro parafusos, eixo traseiro mais largo que o dianteiro e freios a disco na dianteira. Tinha formas agressivas, aerodinâmicas e modernas para a época, com faróis dianteiros embutidos, e para balancear o peso com o motor traseiro, ficavam, como anteriormente na dianteira, a bateria, o porta-malas, o estepe e o tanque de combustível. Recebeu também novas rodas de magnésio, apelidadas de tijolinho, fabricadas pela escurro, com o código S2. Tinha aros de 14 polegadas e tala de 5,5 polegadas nas quatro rodas, com pneus radiais Pirelli Cinturato 165SR14 na dianteira e 185SR14 na traseira. Opcionalmente, o cliente poderia solicitar rodas mais largas, de tala de 7 polegadas, com os mesmos pneus. Logo depois, já na linha de montagem, a roda tijolinho foi substituída pela roda estrela, também fabricada pela escurro e magnésio. A carroceria era feita a partir de um novo molde, que dava um melhor acabamento externo, tinha janela traseira com formato mais curvo, novas lanternas traseiras com luz de ré, apoios de cabeça nos bancos, sistema de ventilação interna, lavador de para-brisa, acendedor de cigarro, pisca-alerta e duplo sistema de freios. O espaço atrás dos bancos acomodava apenas pequenas bagagens. Foi também incorporado um conjunto de itens de segurança, como triângulo, extintor, cintos e espelhos retrovisores externos diferenciados. Na mecânica, vinha com motor Volkswagen 1.600 standard, com carburação dupla Solex 32, que gerava 70 cv e 13,2 kgfm de torque, ambos SAE, com câmbio de 4 marchas e pesava em torno de 700 kg. As versões de exportação apresentavam diferenciais na mecânica, conforme já citado, visando melhor desempenho. Opcionalmente, poderia ter mecânica diferenciada a versão S, com 90 cv e carburadores H40. A Puma teve que trocar os faróis das unidades exportadas para a Suíça, colocando faróis bi-iodo nelas. Lá eram proibidos os faróis americanos, siledbin, uma forma de farol patenteada pela GE, assim como nos Estados Unidos, eram proibidos os blocos óticos como o da Cibie. Aqui no Brasil, por ser mais caro, o bi-iodo não foi incorporado ao Puma de linha. Ele era um acessório. Faixas decorativas foram introduzidas no Puma para o lançamento do GTE em 1970, enviados aos Estados Unidos, para uma apresentação na feira de Nova York. Mais tarde, essas faixas passaram a identificar os modelos S, ou seja, o GTE 1600S e o GTE 1800S, que tinham motores mais fortes que os originais, com 90 e 110 cv respectivamente. Música 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 Uma curiosidade da Puma eram as carrocerias, que ficavam expostas durante alguns meses ao tempo para a cura completa da resina de poliéster. Dispostas assim para a secagem, quando pegavam uma carroceria para montagem, respeitavam as datas, mas não a numeração. Isso porque as primeiras deveriam ser as de baixo e as últimas as de cima, em uma leva fabricada na mesma semana. Então, a ordem era a que já estava em seu tempo correto de cura e que estava mais fácil. Com isso, a ordem de produção não era exatamente pelo número de produto, ou seja, pelo número da carroceria, e sim a ordem escrita no livro de registro de saída e posterior faturamento. Música 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 No salão do automóvel de 1970, a Puma apresentou como linha 1971 o Puma GT Spyder, versão conversível do GTE. Em relação ao GTE, externamente, o GTE Spyder tinha basicamente a diferença da capota e do aerofólio na traseira. Ele podia vir com uma capota rígida, se tornando um hardtop, ou capota reclinável de nylon. Quando a capota de nylon estivesse baixada, havia uma cobertura, também em nylon, para não deixar a mecânica à mostra. Internamente, vinha com bancos anatômicos mais largos e sua carroceria recebeu um reforço na parte inferior, porque seu teto formava com a plataforma um conjunto rígido, para manter essa rigidez necessária. Como opcionais, poderia vir com radiotocafitas e marcadores de pressão de óleo e temperatura. Existiram dois tamanhos de aerofólio. Os GTE Spyder fabricados no primeiro semestre de 1971 vieram com um aerofólio menor em tamanho e largura, sendo maior em altura. Já em junho de 1971, a Puma apresentou um novo aerofólio, mais comprido, mais largo e mais baixo que o anterior. O primeiro GTE Spyder fabricado foi vendido ao jogador Clodoaldo dos Santos, que foi o jogador da seleção brasileira da Copa de 1970. Em 1971 também, a Puma começou a diversificar sua linha de produtos, com a construção de cabines avançadas, moldadas em plástico reforçado com fibra de vidro, fornecidos para a frota de 400 caminhões da distribuidora de gás Helio Gas. Em 1º de setembro de 1971, saiu da linha de montagem da Puma o milésimo carro produzido. Na edição da revista Quatro Rodas, de março de 1971, Colin Chapman, então diretor da Lotus, e o então piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi testaram seis carros brasileiros na pista de Interlagos, dentre eles um Puma 1800, carros que ambos destacaram positivamente seu estilo e estabilidade. Outro fato de extrema importância na história da marca Puma foi a criação de Milton Masteguin de um motor 8 cilindros com 3.200 cm³ resultado da junção de dois blocos de motor Volkswagen 1600 soldados, com apenas um eixo virabrequim, um eixo comando, um distribuidor e quatro carburadores Solex 32. O virabrequim e o comando eram fabricados pela própria Puma, sendo o comando baseado no comando Puma P3. O motor foi montado em uma plataforma de carmanguia, apenas com bancos, e foi testado por Milton, junto com o Newton Masteguin, seu filho, que em seu depoimento, em um teste na Avenida Presidente Wilson em São Paulo, na arrancada, as rodas dianteiras saíam do chão, tamanho torque do motor. Na edição de novembro de 1971, a revista 4 rodas mostrou um protótipo Puma desenhado por Rino Malzoni, o P8, chamado popularmente de Puma Chevrolet. Ele fazia parte de um plano da Puma de construir diversos modelos esportivos, cada um usando um tipo de mecânica nacional, como complemento da sua linha. O P8 foi construído a partir de um Chevrolet Opala 3800, do qual foram retirados os subchassis, que prendem as suspensões dianteira e traseira ao monobloco. Foram então soldadas duas longarinas no sentido longitudinal, reduzindo-o entre-eixos para 2,42 metros. Em seguida, foi colocada a carroceria de fibra de vidro parafusada. A proposta era o carro ter freios a disco, rodas de magnésio escorro e, como opcional, diferencial de deslizamento limitado. A motorização poderia ser Chevrolet 4100, com 140 cv e 29 kgfm de torque, ou 2500, com 80 cv e 18 kgfm de torque, ambos SAE, da linha Chevrolet Opala, com câmbio de quatro marchas e opção de incremento mecânico desenvolvido pela Puma. Seu visual era um pouco diferente do restante da linha Puma, por ter motor dianteiro, com frente mais alta para seu alojamento, grade dianteira para a refrigeração do motor e conjunto óptico com faróis duplos na frente e lanternas maiores atrás. Em 1972, atendendo as dormas europeias de trânsito, a Puma retirou as setas que ficavam embaixo dos para-choques e passou para cima, utilizando as lanternas do Ford Corcel. Mas surgiu um problema que era o mercado de reposição de peças no exterior, pois o Ford Corcel só existia no Brasil. Então, para exportação, a Puma colocou ao lado dos faróis uma lanterna de moto, redonda, com lente bicuda, facilmente encontrada. No Brasil, os modelos GTE e GTE Spyder usavam lanternas de Corcel e, para exportação, lanternas da motocicleta. A partir de 1973, com o lançamento da nova carroceria, o Puma passou a ostentar novas lanternas dianteiras vindas da recém-lançada CB350. No salão do automóvel de 1972, o Puma P8 foi apresentado como Puma GTO, Gran Turismo Homologato, além dos modelos GTE e o GTS, que substituiu a nomenclatura do GTE Spyder. Nesse ano, também foi lançado o Puma GTE Rally, com o intuito da homologação do modelo para competições em ralis. O Puma GTE foi fabricado sob licença na África do Sul, onde a empresa Brommer Motors produziu 357 unidades, com adaptação da carroceria para utilização do chassi do Volkswagen Sedan. No início de 1973, apresentado na revista 4 Rodas de Março, a Puma trabalhava desde 1972 sobre o conceito de um carro pequeno, o Mini Puma ou Projeto W, como era conhecido internamente. Nome do projeto em homenagem a um técnico da Puma que participava do projeto e morreu em um acidente durante o desenvolvimento, Wilson Drauzio Brasiliense. A proposta era ele custar um terço do valor do Fusca e ter um consumo entre 22 e 25 km por litro de gasolina. A viabilidade do projeto dependia da aprovação do governo de empréstimo estrangeiro. E pela demora na resposta do governo em decisões favoráveis à Puma, o projeto foi engavetado. Em novembro de 1973, a Puma participou de uma exposição em Bruxelas, onde apresentou o renomeado Puma GTB, nome que substituiu o de Puma GTO, além do Puma GTE. Em 1973, Rino Malzoni começou a passar por problemas de saúde, que o afastou por um tempo da empresa, conforme citado no livro Rino Malzoni, Uma Vida para o Automóvel. Com isso, os demais sócios da Puma excluíram Rino Malzoni aos poucos, até que, em 1974, enquanto Rino Malzoni passava por uma intervenção cirúrgica em um hospital em São Paulo, a Puma Veículos e Motores foi dissolvida e foi criada a Puma Indústria de Veículos, que colocou Rino Malzoni como sócio minoritário. Rino Malzoni, chateado com o ocorrido e se recuperando da cirurgia, se afastou da empresa ainda em 1974. Ainda em 1974, Kiko Malzoni, filho de Rino, após um amigo lhe questionar se conseguiria construir um carro diferente, criou uma segunda geração do GT Malzoni, um carro esportivo de mesmo nome, feito nos moldes usados para construir o Puma GT4R, que estavam com o Rino Malzoni na fazenda. Ele usava uma carroceria nova, que foi construída e projetada por Rino, juntamente com Jorge Letri, Chico Lameirão e Miguel Crispim. O dono da Polyglass, fabricante de bugues, Antônio Pereira, também ajudou na produção do carro, que foi o primeiro carro nacional a ter faróis escamoteáveis e vinha também com vidros elétricos. Ele foi exposto no Salão do Automóvel de 1976 sem intenção de venda, mas recebeu 25 encomendas durante o evento. Em seguida, Kiko Malzoni recebeu uma proposta de sociedade de um fazendeiro de Matão, que produziu mais 10 unidades. Continuando a história do Puma, na edição da revista Quatro Rodas, de agosto de 1974, foi fotografado no departamento de estilos da Puma, em segredo, um protótipo de madeira que trazia as novas formas do Puma GTR. Em setembro de 1974, a revista Quatro Rodas testava mais uma vez um protótipo, o Puma GTB. No Salão do Automóvel de 1974, a Puma mostrou o protótipo do Mini Puma, que teve o projeto retomado. Ele tinha motor, chassi tubular e suspensão fabricados pela Puma e passou a ser somente para duas pessoas, com dimensões reduzidas e motor de dois cilindros de 760 cm³ e 30 cv, alimentado por um carburador solex de 30 mm, com câmbio de quatro marchas, tração dianteira e suspensão traseira com barras transversais e regulagem em altura. Com a colaboração de 500 fornecedores da Puma e a paralisação da fabricação de peças a terceiros, a Puma expôs seu primeiro veículo urbano. O crédito do projeto foi dado a Milton Masteguin e a Puma tinha a intenção de construir uma fábrica em Franco da Rocha, no estado de São Paulo, com os recursos de investimentos, caso estes fossem aprovados pelo governo. Após o Salão do Automóvel, a Puma mudou o desenho do Mini Puma, adequando mais as necessidades de mercado da época. O Puma GTB, em sua versão definitiva, teve sua produção iniciada e foi mostrado ao público também no Salão do Automóvel de 1974, com motorização Chevrolet 6 cilindros de 4.100 cm³ e dois frisos cromados na grade dianteira. Para os Puma GTE e GTS, foi eliminada a carenagem plástica dos faróis. Na edição de março de 1975 da revista 4 Rodas, Emerson Fittipaldi testou 10 carros nacionais no autódromo de Interlagos, dentre eles o Puma GTB, e destacou o conforto, o design, o painel de instrumentos e os freios do modelo. Em 1976, enquanto preparava a renovação de sua linha de modelos, a Puma sofreu uma série de inundações que obrigaram a interrupção da produção por mais de um mês. A atualização dos modelos GTE e GTS na linha 1976 foi ocasionada pelo término de produção do Carmanguia, e seu chassi foi substituído pelo chassi de Volkswagen Brasília, que implicou em algumas alterações técnicas, que veremos no nosso próximo capítulo. Aqui finaliza o quarto capítulo da história do GT Malzoni e do Puma. Semana que vem voltaremos com a sequência dessa história. Até lá!